E aí, mano, saiu a atualização de meio de temporada aqui da Season 3 do COD... 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 COD que é isso, meu? MW2. E, cara, finalmente fui reconhecido pela Activision. Me mandaram até o pacotinho aqui do Black Cell. Essa é uma parada que eu não tava esperando, tá ligado? Depois de tanto tempo, tantos anos fazendo vídeo de COD, eles finalmente me reconheceram. Aí mandaram pra mim o código de COD Points e o pacote Black Cell lá. Porque esse daqui o bagulho custa 150 man... Mano, 150 man... O bagulho custa esse filme. Então, né? Finalmente, mano. Se pá, quando sair o próximo COD, também eu vou ser chamado pra jogar as Pre-Alpha, etc. Então vai ser interessante. Uma das paradas que eu tô mais intrigado pra saber é a Desert Eagle automática, mano. Literalmente, uma Desert automática. Outro dia eu tava vendo um vídeo e realmente existe isso. Só que é muito ruim de controlar o recoil, tá ligado? Porque essa é uma das pistolas mais brutas que tem junto com a Magnum. Sai uma pinha novo de multiplayer também. Só um, né? Essa temporada sai quantos mapas? Dois mapas, né? No comecinho. E agora esse daqui. Os dois mapas que saíram no começo, muito ruim. Esse daqui, não sei. Parece uma parte da campanha. O que tem que fazer pra desbloquear a Desert? Baixa o equipador com tiro à distância? Mas era a Headshot que saiu no patch notes lá, mano? Ó, pacote do Crash grátis, mano. Ah, mas é só um pingente também. Mas dá hora, né? Aí. Esse daqui é um mapinha novo. É realmente a parte da campanha, cara. Eu nem sei se eu tenho a Desert... Ah, não tenho. É Loupada, cara. Caraca, mas o mapa é mó grande. Acho que deram uma mexidinha na movimentação, mas pelo que eu tô percebendo aqui... Ah, tá mais rápido o Slide. Só que eu não quero fazer Slide Cancel todo louco igual do Warzone. Eu só quero não ficar preso nessa animação, assim, sabe? Porque você dá um Slide, você fica preso e não pode atirar, velho. Ó. Você pode atirar só no final dele, ó. Isso que quebra, sabe? Eu queria poder Slidar e parar. Ou então, pelo menos, atirar no meio do Slide, sabe? Pra ser útil de algum jeito. Mas uma das coisas que eu gosto na movimentação do Quad MW2 é esse daqui, assim. Esse daqui é muito bom, cara. Do Fiendivezinho. Caraca, olha a distância que o cara tá, velho. Mapa enorme, mano. Nossa. Eu fui um HS, tenho que pegar 30 HS com esse daqui. Uh. Caraca, mas é muito satisfatório essa... Essa Sniper. Fala. Mano, eu tô ouvindo o chat de novo. Finalmente, velho. Fui desmanido. Eu fiquei muito tempo sem ouvir o chat de voz. Caraca. Porra, 4 HS. Falta 26. Meu mousepad tá ruim, cara. Que merda. O cara vai me rushar, né? Era pra eu ter comprado outro mousepad e eu esqueci, velho. Pegou um objectivo, bicho. Cara, eu tô ouvindo o chat. Tem tempo que eu não escuto uma interação humana no joguinho. Eu uso aqueles mousepad hard, tá ligado? Ele parece uma tábua de bater carne de plástico. Basicamente isso. Esse é o único tipo de manuspédia que eu consigo jogar, velho. Os de pano normal, eu sinto que meu mouse afunda neles, tá ligado? É bizarro o bagulho. Essa música aí é do jogo, mano. O cara tá jogando no som da TV, velho. Caraca, que viagem é essa aqui, velho? Muito bom, velho. O chat desse jogo é muito bom, velho. Deu saudade de ouvir isso. Agora quando os caras me xingar, na moral, velho. Não falam nada. Xinga aí à vontade. Tô nem aí, mano. Uh, esqueci desse inspect. Caraca, é muito louco, mano. Muito louco, velho. Hum, fluidão. Esse maluco de pede tá bem estranho, cara. Clarão chegando. Vamos lá liberar. Esses maluquinhos, velho, com a blusa do primeiro set de ranked, tá ligado? Do primeiro nível. Os maluquinhos se acham o ranked player. Muito bom, velho. Aí tem que... Tem que me deixar literalmente cego pra ver se me mata. E mesmo assim morre, cara. Nossa. Ai, caraca. Sabe aquele dia que tá dando tudo certo, então? É hoje, tá ligado? Eu atiro no nada e o bagulho pega, velho, nos caras. Ai, caraca. Sei lá, velho. O RNG, tá ligado? O RNG da vida tá a meu favor, mano. Será que acerta um 360? Vamos ver. Hum... O jeito que tá pegando tudo, dar um 360 não custa nada, né? Tocar a facinha pro alto, assim. Explorar a sorte o máximo possível. Mano, mas esse mapa é enorme, cara. Com a brisa dos malucos. Por que eles não recortaram um pedaço menor da campanha do jogo e colocaram como mapa? Tá enorme demais, mano. Acho que já foi 10H esse, né? Falta 20 agora. Mano... Pera, meu. Eu não toquei nessa arma nesse jogo, cara. É, tanto é que eu não tinha alopada, né? Meu Deus, mano. Muito forte, cara. Mano, meu bota de pé de travão. Meu bota de pé de... Eu peguei o cara desprevenido e não consegui mirar nele. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Os malucos com o Mickey estouradaço. Mano, os caras tudo escutando o passe, velho. Olha isso, velho. Mano, esse novo jeito de jogar multiplayer tá muito bizarro, cara. Cacete! Nossa, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que satisfatório. O cara te deixar cego pra ter que te matar. E você dá um HS na boca dele, assim. Aí você pega e dá outro ainda. Só de zoeirinha, só assim. Nossa, eu acho legal que eu atirei com tanta confiança que eu falei antes de aceitar o tiro, tá ligado? Aí foi 16 HS, falta mais 14 agora. Já tô quase liberando. Acho que eu vou puxar uma chipmente mesmo. Nossa, mas é. Aqui vai ser bem mais rápido. Nossa! 19. Nice, 20. Agora só falta mais 10. Meu Deus! Que isso, cara? Não olha aqui o can não, mano. Não olha aqui o can. Peguei, peguei. Peguei, velho. Aí sim, mano. Nice. Acho que já dá pra equipar ela aqui, né? É a mesma arma. Literalmente a mesma arma. Mesmo inspection automático. Meu Deus, velho. Ela mata com um HS ainda. Como assim, velho? Mano, como assim? Cara, não é possível isso. Tá muito quebrado isso daqui, gente. Easy, easy, easy. X1? Easy, easy, easy. Bora lá pro X1? X1 pra ver se foi easy. Ah, não vale nem a pena, pô. Os caras do mesmo time tretando. Que isso, cara? E eles perderam ainda por cima. Não faz sentido. Não faz sentido, mano. Tá. Eu acho que eu vou jogar mais umas na chip. A gente depois eu puxo aquele mapa de novo. Porque eu quero jogar no mapa novo, tá ligado? Putz, aí eu não tenho um gold nela, né? Aí é sacanagem, cara. Como que eu não upei a Eagle? Eu não sei, mano. Sinceramente, não sei. Tinha Rosinha, né? Lógico. Como que eu vou esquecer do Rosinha, velho? Aí não, mano. Aí eu tô desonrando. Tá, eu vou ativar até um double XP de arma aqui. Já era, velho. Aí, Rosinha com o Rosinha também. Só pra combinar. Olha as tatuagens dela, vai mexer. Mano, uma DSS automática. Como que isso é balanceado? Como que isso é balanceado, velho? Caraca, é muito forte, velho. Ai. Meu Deus, mano. Não tem como, né? Não tem como. Cara, o bagulho derrete os malucos, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que o único que vai ser equilibrada nela é que tem pouca bala. Sei lá. Ok, fora isso, não existe um equilíbrio aqui. Equilíbrios não foram encontrados. Equilíbrio não foram encontrados. Equilíbrio não foi encontrados. Muito forte, mano. Caraca, tipo... Pra um X1, por exemplo, é difícil o cara ganhar com esse daqui. Olha. Meu Deus, mano. Eita. Meu Deus, cara Não entra na minha cabeça como é tão forte isso Meu Deus, velho Ai, ai, hein Destruí o lobby simplesmente, velho Na moral, tá Puxei o mapinha novo Esse mapa é ruim, mas Eu quero jogar, tá ligado, no mapa que não seja shipmate Deixa eu colocar o silenciadorzinho nela Será que fica comente, velho Caraca, muito quebrado isso daqui, velho Não tem como não, mano Nossa, primeira vez que eu vejo esse bagulho ativando Eu nunca usei Caraca, velho, não tem recolho nenhum É tudo visual, mano Se tu manter tua mira Ah, não tô com a marca de tiro ligada Beleza, aí sim Esse é o exemplo, tá Exemplo top Ih, mano Mentira, olhou Eu tenho que usar a déstit normal um pouco Para liberar o pente de 13 tiros, tá ligado De 13 balas Oh, filha da puta Eita Acabou a bala, né Acabou a bala, né Eu tiro a brutalidade dela, tá ligado Eu quero que seja bruto o bagulho Ou seja, ele saia rasgando tudo É Nossa Não tão bruto assim, cacete Sim, é assim que fica bom, tá ligado Se não for, tá, 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 não dá não Bom, mano Bom, mano Geralmente, espero que vocês tenham curtido o vídeo Uma déstit automática Simplesmente, velho Nada mais, nada menos Deu brutalidade o bagulho Tchau 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 Tchau